Bom pessoal, então estou aqui com a TV Philips. É 46PFL7606D-78. Essa TV aqui eu vou mostrar o vídeo hoje de como fazer o teste na placa da fonte, né? Existem alguns testes básicos que a gente vai usar aqui o multímetro. Então a primeira coisa que você deve fazer é desconectar esse cabo, que é o flat, né? Aqui da principal, essa aqui é a placa principal e essa placa é a placa da fonte, onde toda a alimentação de fonte para o blacklight, para toda a TV, né? Inclusive para a principal é feita aqui, né? Então esse aqui é o, vamos falar que é o coração e esse aqui é o célebro, certo? Que é a placa principal, essa placa principal, que é onde vem os comandos, sinal e tal. Essa aqui é a placa, né? Da fonte. Então a gente começa fazendo o seguinte aqui, ó. Eu vou ligar, liguei ela aqui e a gente vai deixar um multímetro aqui na escala. Esse multímetro é um multímetro da UNIT, modelo 1, 2, 3. Esse modelo ele tem escala automática para corrente alternada e corrente contínua. No caso vocês aí, dependendo do multímetro, você vai ter que colocar na escala de corrente alternada. Porque você vai medir primeiro a entrada na alternada. Esse aqui não precisa mudar alternada e contínua, porque ele mesmo ele acha. Mas alguns multímetros você tem que estar mudando, né? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, aqui é o cabo de alimentação, né? Então a gente mede aqui na alimentação, se nós temos a entrada lá, 110 volts. Veja que nós não temos, né? O pino lá fica, a informação fica flutuando, nós não temos. Mas é porque tem um botão de liga e desliga. Eu vou ligar ela agora. E agora a gente vê que a gente tem a tensão da rede, né? 127 volts, 122, porque oscila, né? Normal. Então aqui nós já temos tensão. Aqui no fio preto a gente mantém aqui, ó. E a gente verifica no fusível. Tá vendo? Vamos verificar no fusível aqui, ó. Nada desse lado. Nada desse lado. Agora vamos verificar no vermelho. Ô, no vermelho. Vamos verificar no branco. O branco aqui, ó. No fusível. Temos a tensão. Tá vendo? E aqui na saída também nós temos a tensão. Isso significa que esse fusível tá bom. Agora a gente vai verificar aqui, ó. No varistor, tá? O varistor também nós temos a tensão aqui, ó. Então tá bom. Beleza? Isso é com a TV ligada agora, no caso, né? Vamos verificar aqui nesse capacitor. Temos a tensão também no capacitor. Tá vendo? Beleza. Vamos verificar agora aqui, ó. No segundo capacitor. Temos a tensão também. Beleza? E essa tensão, ela tem que chegar nas alternadas. A alternada dessa ponta, essa alternada dela, vai nessas duas pontas do meio. Cuidado pra não escostar, porque senão vai dar um estouro. Tá ligado, né? Então isso aí é pra quem já é técnico. Então nós vamos colocar aqui na ponte retificadora, né? Nesses dois pinos aqui do meio, né? E aí, a gente vê lá que tem a tensão. Essa tensão entra aqui alternada e nas extremidades da ponta vai sair contínua. O positivo e o negativo. Daí, no multímetro de vocês, dependendo de como for, você vai trocar a escala. Esse aqui aí tem a escala automática. Então, vamos medir aqui. Eu vou até inverter as pontas de prova. Aqui é o negativo. Esse aqui é o positivo. E nós temos uma tensão superior, né? De duzentos e poucos volts. Ela oscila um pouco, tá? Aqui, ó. Melhor. Temos uma tensão de cento e sessenta e sete volts. Ela oscila um pouco, tá? Mas aqui já é corrente contínua. Você vê aqui que mudou pra descer, né? Daí, pessoal. Vamos aqui. É importante verificar nos capacitores. Então, nós temos aqui, ó. Um capacitor de quatrocentos e cinquenta volts. A tensão que tem que chegar aqui é uma tensão alta. Então, aqui no eletrolítico, nós vamos colocar uma ponta aqui, outra aqui, ó. E a gente vai ter lá, ó. Vamos botar de novo aqui, peraí. Ó. Temos uma tensão de trezentos e oitenta e quatro volts no primeiro capacitor. E no segundo capacitor aqui também. Nós temos trezentos e oitenta e dois volts. Por quê? Porque aqui ele passou pela ponte retificadora e aí veio pro capacitor eletrolítico pra tirar o ripple, né? Que é uma outra história, tá? E agora, a gente sabe que a gente vai verificar agora as tensões daqui. A gente pode verificar as tensões dos outros capacitores pra ver se tá chegando. Mas eu não quero prolongar o vídeo. A gente vai testar essa tensão. Essa tensão, eu imprimi aqui, ó. Um pouco maior pra vocês verem. Aqui, ó, é a pinagem de lá, certo? E aqui nós temos, né, as tensões. Se a gente for medir, como é que a gente mede essas tensões? A gente aterra uma ponta do multímetro aqui no chassi. Pode ser, eu tirei o... Como é que fala? O parafuso aqui. E coloquei aí no buraco onde era o parafuso. E aí a gente vai medindo aqui, ó. Tá? A gente vai medindo aqui, ó. Por exemplo, primeiro pino. Olha quanto deu. O primeiro pino ali tem que dar os 3.3 volts. Essa tensão é a principal tensão pra que você possa estartar a máquina, né? Então, precisa ter o 3.3 volts. Só que se a gente for fazer a verificação das outras tensões, aqui no segundo aqui vai ter 2.6. Aí no terceiro, não tem nada. No quarto, não tem nada. Quinto pino, nada. Sexto, nada. Sétimo pino, nada. Oitavo pino, nada. Nada. E nós vamos embora. E nós não vamos achar tensão nenhuma mais, tá vendo? Não tem mais. A gente tira, coloca. Não tem tensão. Tira, coloca. Não tem tensão. Então, não tem tensão nenhuma. Por quê? Só tem a de 3.3, mas a fonte não tá armada. Pra gente armar essa fonte e liberar as tensões, a gente vai usar um resistor aqui, ó. Um resistor de 1K, tá? Esse resistor aqui é um resistorzinho de 1K. A gente vai ligar esse resistor de 1K, né? Nesses dois pinos aqui. Resistor de 1K. Esse resistor de 1K vai fazer o quê? Ele vai armar e liberar as tensões, tá? Ele vai ser ligado no standby para o GND, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Pino. Olha aqui, ó. Com o flat cable, eu vou usar o flat cable aqui e vou conectar aqui, ó. Então, eu vou ligar aqui, ó. Vou pular o último pino. Colocar nesses dois, beleza? Feito isso. A gente já vai ver agora que ele vai liberar as tensões. Veja só. A primeira tensão vai dar os 3 lá, 0.3 volts. A segunda, tá? Vai dar 0.2. A terceira vai dar 0. Mas aqui nós temos que achar, ó. A quarta tensão vai dar 0. A quinta já deu os 15.20 volts. Que na realidade, essa tensão é de 12 volts, tá? Que é essa tensão aqui, ó. 12V. Essa tensão você encontra ela aqui também, ó. É essa etiquetinha aqui, tá vendo? É essa etiquetinha aqui, tá vendo? Essa etiquetinha aqui mostra as tensões. Então, a tensão que nós achamos agora é de 12 volts. Mais um multímetro, ele marca 15, porque ele tá no vazio. Por isso que ele marca 15. A próxima também vai ser de 12 volts, que ele vai marcar 15, né? Deve ter desarmado aqui, deixa eu ver. Ou foi aqui que escapou, ou foi aqui que tinha escapado. Tá vendo? Deu 15. Também nós vamos ter a tensão de 24. A tensão de 24 vai ser a segunda lá de cima. Primeira, segunda. A tensão aqui de cima. Vamos ter a tensão de 24, ó. Vai dar 25 volts, certo? E nós temos ela aqui também presente. No V mais V SND, né? Então, esse é o... Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter presente também 25 volts, que na realidade é os 24 volts, né? Só que veja que não ligou o backlight. Como é que eu faço pra ligar o backlight? Você vai pegar um resistor também de 1K, certo? E você vai ligar ele no BL-ON. O BL-ON, se a gente contar os pinos aqui, ele vai ser no pino, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto pino é o BL-ON. Então, tá aqui, ó. 1, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ligar no BL-ON. E vamos ligar ele no 3 volts, tá? Que é o último aqui. E aí, como vocês podem ver, ó. O backlight ligou, né? Dá pra ver a luzinha aqui, ó. Que ligou. Então, ele liberou a tensão pra alimentar o backlight. Se eu tirar, se eu tirar ele, ele vai desligar, ó. Tirei. Se eu colocar, ele vai ligar. Ligou. Beleza? Então, pessoal. Isso aqui fica claro de que a tensão aqui da placa, da fonte, tá perfeita. E o blacklight também tá bom. Os dois estando bom, então agora o nosso defeito só pode ser o quê? Principal. E aí, você vai verificar a principal. Por enquanto, é só o principal ou pode ser algum problema aqui também, né? Pode ser tela. Mas, por hora, o vídeo é esse aí, que eu não quero deixar longo, né? Só foi uma dica aqui de manutenção. De como armar essa fonte, né? E fazer um pequeno teste nela. Grande abraço. Se inscreve no canal. Espero que ajude. Tá? Deixa seu like, tá? E compartilha com os amigos. E até uma próxima videoaula. E até uma próxima videoaula. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.